Olá pessoal, tudo bem? Aqui comigo tudo bem, graças a Deus. Pessoal, olha o tempo como que tá, ó. Tá tardezinho, umas cinco e meia. Essa passagem mais linda que é aqui, ó. Vem como que é aqui? A gente vê longe que a cor é mais linda, é uma benção, viu? Que é maravilhoso, que é muito bom, muito bom mesmo. Viver aqui na roça. Não é todo lugar na roça que é bom não, né? É o lugar. Aí, pessoal, eu vou colher a broba maranhão. Ela é, ó, só que ela não tá madura ainda. Ela não tá madura, mas a gente limpou lá, né? Tá limpando lá pra plantar outras coisas. Aí nós vamos tirar ela e nós quer comer ela é daquele jeito, de ver mesmo, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá colher. A broba maranhão. Meu pé de... Vamos lá, pessoal. Passar por aqui. E aí... Olha o amidoinho, como é que tá? Né? É. Esse aqui é o amidoinho, pessoal. Olha aqui como que tá. Tem conta desses mato cresceu? Mas quase não tem mato, né? Tem não. Ele foi limpo, né? Mas ainda vai cortar porque não tem doar, madurar a semente, né? Tá quase madurando. Olha aqui. Que talhãozinho. Mais beleza. Parece um gramadinho assim, ó. Parece. Foi a mais linda, né? Olha aí. Nossa. Aí, pessoal. Eu não sei nem que jeito que talhão tem coragem de arrancar um pé pra ver. Deixo de ação, né? Tá bom ainda, não. Tá, não. Aqui, pessoal. A gente começou a limpar aqui, ó. Limpou aqui. Aí... A gente vai plantar outras coisas. Aqui vai ser a horta, né, mãe? Aqui, ó. Aqui é a horta, ó. Aqui, ó. A gente fez assim, ó. Tá vendo? Aí a gente mata pro 10. E a gente joga pro canteiro. Entendeu? Joga pro canteiro. Porque aqui a gente não poupa o fogo por causa das plantas, né? Qualquer quenturinha prejudica as plantas. Esperando só as mudas de alface acabou, né? Aham. Pra esparram plantas. É. Samiei. Mas aqui vai nascer pé de bucha, hein? Hum. Tem que juntar isso. Aqui. Aí meu pé de fava... Parece que vai dar, pessoal. Tá começando... Florar. Vai dar fava, não vai? Aqui, ó. Aqui, ó. É. Aham. Aí, ó. É, tem que começar. Tá pra dar no início. Olha lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, né? É, aí dá pra ver melhor. Tá florindo já. É. Tá. Vai dar fava. Nossa, agora nascer que eu não vou deixar de molhar, não. Eu não prantei, pessoal. O feijão varo. Porque aqui o espaço é pequeno, sabe? Mas eu gosto demais. Eu vou prantar agora nascer. Vou prantar um pedacinho aqui, ó. O feijão varo aqui, ó. Tanto ficou bom. Fez os pavis, né? Chama pavis. Assim, ó. Aí, isso aqui, pessoal. Cês tão vendo aí. É a bucha do doutor que eu falei. Pressionou. Não, pro desceu. Que choveu muito. Aí, ela não tá muito boa. Aí, eu peguei umas, né? Vamos ver se essas vai dar certo. Aí, nós queríamos limpar aqui também. E eu gosto é daquela outra mesmo. A grandona. Tá aqui minhas canas. Como que tá, ó? Cana caiana. É, que tem aqui, ó. Que benção que tá aqui. O que foi esse matinho aqui sem juntar, né? Dos tijolos pra lá é do vizinho, né, mãe? É, é do nosso vizinho aqui. E aqui, ó. Aqui, que beleza, que benção. Nossa. Amanhã junta esse mato, né? Porque chover não pega, né? Meu pé de arupum, ó. Coloral. Chama arupum. Coloral, ó. E olha como que ele tá. Nossa, corta esse pé de coisa. Eu não tinha visto. Esse aqui, ó. Corta ele. Olha aqui. Tá carregadinho, tá vendo? Esse aqui é caro. Pra gente comprar. Sendo que a gente pode plantar e pode fazer. Eu tenho que comprar o negócio de titurar eles. Açafrão. Coloral. Muita coisa, né? É. Então, isso. Safrão nós planta muito, né? É, planta muito. O liquidicador não aguenta bater. Não, meu liquidicador não tá aguentando muita coisa. Mas eu quero comprar um processador de açafrão. Até milho ele processa. Qualquer coisa. Bem mais fácil, né? E aí, ó. Tanto que fica bom limpar. Limpou, olha aqui dentro. Isso aqui vai secar, né? Aqui é capaz de mais pôr fogo, né? Esse aqui, ó. Que pode. Que já fica mais longe das prantas. Que não é pôr. Não é pôr. Pôr. Olha. Olha. Vamos chegar na nossa broba do Maranhão. Maranhão. Olha aqui o tamanho dessa broba, gente. Olha aqui, pra vocês verem. Olha o tamanho dela, ó. Quem fala? Aqui, ó. Nossa. Olha aqui a formiga. É uma formigueira. Mas não furou ela, né? Cuidado, cara. A formiga morde. Vamos pegar ela logo. Morde? Morde. Eu vou deixar ela cantar, porque eu não vou fazê-la hoje, né? É. Tem essa outra aí também? Eu vou... Já tira. Conserva mais, né? É, conserva. Ixi. Pesada? Nossa. Mas é... Deve ser boa, porque a broba pesada é boa. A outra deu mais pequena. Mas é da mesma, não é? É. É da mesma. Engraçado, né? Deu mais pequena. E tá madurando também, ó. Mais madura que ela. Mas tá bem de vez, ó. Bem de vez. Isso aqui é coisa pra fazer esterco, ó. Isso aqui, ó. O fogo? É. Eu misturo. Foi secar. Esperando secar, né? Essa é matéria orgânica. Isso. Ai, mãe. Fica bom, né? Vou não colocar nas plantas. Você vê que as plantas aqui, ó. É pouco, mas o pouco que tem, tá tudo dando frango. Tudo produzindo. Uma benção, viu? De Jesus. A gente planta. Com muito amor e vai cuidando. Pegar assim. Aqui, ó, pessoal. A gente vai lavar ela lá, ó. E mostrar, tá? Vamos. Vamos lá, pessoal. Lavar. Aqui, nasceu dois. A gente planta no ná, sabe? E a gente joga e vai e nasce, ó. Dois pés de... Como que chama? Gigilim. Gigilim. Agora, não sei de qual que é. Se é do branco, se é do preto. Seja do que for. Tudo é bom. Né? É. Vou cuidar dele. Porque nasce assim, dá que é uma beleza. Se dá uma paçoca gostosa, hein? Dá. Nossa, uma paçoca. Fazer doce, né? Fazer doce, faz uma paçoca. Muita coisa boa, né? Coloca em pão. Em cima do pão tem um negócio. Coloca. Vai ligar a bomba, né? Aqui, ó, pessoal. Vou lavar. Ó, pessoal. Essa água aqui, ela não fica espetizada, não. Porque tem o reizinho ali, ó. Ela vai para as prampas, para molhar as prampas, pessoal. É, tudo aqui é aproveitado. Acabo de pôr se desenhando. É. Quero arrumar meus leis, dá um leis, ó. Eu estou muito contrário de mim, sabe? Uhum. Esse aqui é vazio. Olha aqui as buchas. Está aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Se a gente põe de molho, né? Churma isso é um pouco. Ela é até boa, essa bucha. É. Ela chama a bucha do doco. Ela é mais que minha, ó. Foi porque choveu muito, né, mãe? Foi. Choveu muito. Aí ela não tentou. Não. Eu não gosto de muita chuva, não. Olha lá, ela desce lá, né? Olha aqui. É um pouco... E aqui, pessoal, eu lavo roupa aqui, ó. Eu lavando assim ainda, pessoal. Desce o jeito aqui, ó. É. Nessas vazias, nessas vazias. Bato num tempinho, a máquina estragou. Ficar aqui no sol, né? Agora, só quando eu arrumar a casa, arrumar a área bem arrumadinha, pra gente... Pra gente poder... Pra mim, poder arrumar a máquina aqui, ó. Né, não tô falando. E esse é o meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Tchau, beijo, um abraço para todos os meus inscritos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.